Oi, eu sou o André Matos e eu estou com todos vocês aqui no Vida Candanga Sim, olá você, eu sou o Nani Pipo e eu também estou aqui na Vida Candanga Fui! Fábio! Fábio! Faz três anos de casamento Três anos de casamento deve dar um sono da porra Estreou no último dia 2 de julho o filme Meu Passado Me Condena 2 com a participação da Mia Mello e também do ator Fábio Pochá Mia Mello inclusive convida vocês para assistir o filme, olha só Fábio! Fábio! Faz três anos de casamento Três anos de casamento deve dar um sono da porra Meu Deus, a fuga mais que irmão Você está falando de futebol? Fábio, eu quero me separar de você Olha, eu estou tocando o telefone Pô, minha avó morreu Como é que pode, filha? Minha avó comprou as passagens para pegar o velório lá em Portugal e tem que sair agora Como assim? Não! Como é que um troço desse não cai? Pensa disso, é cientificamente errado O avião freira ali? Isso não é bom sinal em avião freira Aí é Portugal! Cheguei! Prepare-se para uma linda história de amor Puta pra aí, como é bom estar casado Maravilhoso! Nossa Senhora! Eu vou falar que o tempo só melhora É impressionante, é casar para a tua vida entrar em outro lugar Olá, eu sou Mia Mello, eu estou aqui no Vida Candanga E queria aproveitar para fazer um convite para vocês Para vocês assistirem meu novo filme com meu grande amigo Fábio Pochá Que é o Meu Passado Me Condena 2 Espero vocês em estreia dia 2 de julho em todos os cinemas Tchau! Tchau! No lugar perfeito para se apaixonar Fecha este Este aqui em cima e agora... Meu Deus! Hahaha! Oi Mia! Fábio, estávamos aqui ajudando com as tetas Da vaca! Da vaca! Veio de paz e harmonia Santinha! Você vai continuar ignorando nossa crise, né? E com pessoas muito acolhedoras Eu vou comer esse velho! Eu vou herdar aquela vinícola Você acha que eu não vejo? Que você está triste? Pode confiar em mim! Pra me fazer mal Que o Fábio te ama, né Mia? Ele volta fácil Nesta hora ele deve estar lá em Lisboa com uma mulher Românticos Que o tempo não nos separe jamais Corajosos Ô Lobo! Meu Deus! Sem elas! Sensíveis Vamos escolher um destes companheirinhos aqui pra ser a nossa boa profeção de hoje Você não assistiu, Baby? Você não se afeiçou por os três porquinhos? Ingromáveis Isso aqui é o Beto Carreiro Brasileiro Na Califórnia, você é cavalo? Puxa! É coisa de puxa! Meu Deus, matei a minha... Meu passado me condena 2 Ah, você tá bem? Churro, meu Deus que eu vou te empatar Vai! Música Música Música